Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, voltamos, olha aí nós aqui de volta aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Claudio Gamer Oficial, estamos trazendo mais um mod para a ETS 2 1.41 e hoje o mapa da Colômbia, é isso aí pessoal, esse mapa aqui é do criador John Dead, então nós vamos estar deixando para vocês o link lá do canal dele, porque lá está assim como uma versão demo desse mapa, mas o mapa é bem grande, vou estar mostrando para vocês, então fica aqui no vídeo, vou estar mostrando o mapa para você, vou estar indo lá no gerente e vou mostrar uma coisa bem legal aqui também, que eu gostei muito desse mapa. Antes de mais nada, já quero agradecer a sua presença e convidar ambos os amigos que estão chegando aqui, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se possível compartilhe, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para fortalecer, vamos crescer cada vez mais, a gente sempre está procurando trazer todas as novidades e vamos trazer uma live bem bacana nesse mapa para conhecer e explorar esse mapa. E não esqueçam galera, participe do nosso sorteio, link fixado sempre no primeiro comentário de todos os vídeos e lives e também aqui no descritivo, beleza pessoal? Estou parado aqui com o meu caminhão, você fala, mas você está com o caminhão do American Truck? Sim, porque na Colômbia, para quem não sabe, o tráfico, lá no tráfico tem esses caminhões. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vamos primeiro mostrar o mapa, olha o tamanho do mapa pessoal, até a nossa viagem, que eu já fiz a primeira viagem, né? Aqui a nossa viagem que nós vamos estar fazendo nessa live, eu não sei se o mapa é em escala real, tá? Eu vou ter que entrar lá na página do rapaz e traduzir lá, porque está em espanhol, para entender. Eu vi algumas imagens que tem ônibus para poder estar andando, né? Não sei se você precisa pôr um tech de passageiros ou se já aparece, então vamos ter que pôr um ônibus e testar. Depois, claro, se eu fizer isso eu aviso vocês, então não coloquei. O mapa tem 4.1 giga, tá gente, ó, tamanho do mapa, tem bastante cidade, gente, tem bastante trecho. Então, 4.1 giga e relacionado aos ônibus ainda eu não testei, que eu não sei, o que eu falo em testar é o quê? Se eu coloco ônibus e já aparece as cargas ou se eu preciso trazer um tech de cargas. Eu acredito que basta pôr o ônibus, nós teremos que testar. Mas o meu intuito aqui é rodar de caminhão. Outra coisa, pessoal, como eu já descobri uma primeira agência, né? Olha, eu coloquei apenas um caminhão aqui, que é o caminhão do DAF para mudar o painel, o GPS, né? E coloquei o caminhão do Tiozão Gamer que eu vou estar comprando depois. Mas, ó, esses caminhões aqui, todos eles estão como mod, eles já acompanham o jogo, tá? Isso já vem dentro do mapa, tá? Então, ele já adicionou vários mods de caminhões do American Truck aqui. Então, você quando for entrar nas concessionárias, você vem aqui no seu gerente, seu acessar concessionário de mod, vai estar todos esses caminhões, já vem com o mapa. Beleza, gente? Não, eu não vi aqui o meu caminhão aqui, não apareceu aqui, eu acho que tem que dar uma prioridade para ele lá. Então, todos esses caminhões já vem com o mapa. Outra coisa, para a galerinha que gosta, é o dinheiro, né? Ó, já vem com um milhão e eu estava com um milhão cravado, eu fiz uma viagem de ninguém, mas dois mil e pouco. Então, ele já vem com um milhão e pouco. O XP também dele é um pouco rápido, né? Acho que cada viagem dá 800 XP. Então, é o pessoal que gosta, já vem com dinheiro, já tem um monte de caminhão ali para vocês poderem estar adicionando e jogando. Como eu falo sempre, a gente não vai andar com o caminhão, não vamos lá, não vamos fazer viagem, porque a gente vai deixar para fazer na live. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês no gerente, tá? No gerente, espero que eu acho que já mostrei tudo lá. No gerente, já mostrei o mapa, tudo. No gerente, pessoal, é o seguinte, ó, é o seguinte. A ordem dos arquivos, de cima para baixo, 1, 2, 3, ou de baixo para cima, 3, 2, 1, tá? E embaixo eu coloquei os demais mods, tá bom? Outra coisa também, você que está chegando agora, eu vou deixar um vídeo aí que explica como que você cria. Até nesse vídeo, quando eu gravei, ele está escrito assim, eu falo sobre o modo de jogo. Agora mudou, aqui é o modo de mapa, quando você cria seu perfil, vai estar escrito assim embaixo. O modo de mapa, vai estar escrito Europa, você muda o MD, o MBD do mapa, que é para o mapa da Colômbia, tá bom, gente? Então, não tem, mas se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar fazendo live, a gente vai estar rodando, você pergunta para a gente, a gente te ajuda. Então, beleza, vídeo rápido, tá? Não precisa muito, muito tralala, fácil, a ordem dos arquivos, embaixo você coloca os seus mods favoritos, ó. Até coloquei o Fordão aqui, eu preciso ver onde que ele está lá para me comprar, mas eu acho que ainda não liberou lá. Mas, depois a gente vai estar rodando esse Fordão do tiozão lá. Coloquei esse caminhão que é o que muda o GPS, vocês viram que o jogo lá já está cheio de, no, no, na pasta, no gerente lá. Eu falo gerente, pessoal. Na concessionária de mods está lotada. Então, aí, olha o nome do criador, John Dare, é, John Dare, John Dare, eu acho que é John Dare, né? Está aí para vocês e o mapa está aí, show de bola, funcionando perfeitinho aí. Aí vai ficar aí para vocês poderem se divertir. Então, não esqueça, não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, deixa aquele like maroto. Mais uma dica do nosso canal, como eu disse, vou estar deixando o link lá do canal do menino, se vocês quiserem se inscrever e dar aquela moral para ele. Eu já me inscrevi, estou lá acompanhando o trabalho dele. E tem muitas informações, para a gente entender melhor se tem a outra parte do mapa que é pago. Pelo menos, por isso que eu estou deixando do canal dele, para não ter erro, né? Eu achei num site, falei, não, eu vou pesquisar se é grátis mesmo. Aí eu achei o canal do criador e lá no canal dele, o nome do criador está escrito grátis. Então, é grátis. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo live aqui no canal Cláudio Gão Oficial. Não esquece, inscreva-se, compartilhe, vem fazer parte da família e vem participar do nosso sorteio. Até nosso próximo vídeo live aqui no canal Cláudio Gão Oficial. E fui, meus queridos!